Acabo de receber, neste momento, uma informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho, que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias, trocando informações e chegando a este resultado final com a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação para mostrar que a lei está acima de tudo. Um abraço a todos.